Se você deseja o meu grande amor, vem me encontrar Vai o meu cartão, que é pra você me telefonar Telefone, amor, telefone Telefone, amor, telefone Se você deseja o meu grande amor, vem me encontrar Vai o meu cartão, que é pra você me telefonar Telefone, amor, telefone Não, não! Tá na fone, tá na fone. Tá na fone, amor. Eu sei que tem o final. Eu quero vencer o gado. Eu vou vencer o gado.